Bom dia, Paz do Senhor, Igreja. Bom, hoje estamos celebrando um dia bem especial, que é o Dia das Mães. Um dia para homenagear essas mulheres guerreiras, né, que nós temos o prazer de ter como mãe. Bom, há quem diga que mãe é tudo igual, mas hoje iremos conhecer alguns tipos de mães. Então, com vocês, o teatro, os tipos de mães. A primeira mãe que iremos conhecer é a mãe fitness. Essa é a mãe, com combo, com a mãe superprotetora. Ela se preocupa tanto ao ponto de cuidar demais da vida alimentar de sua filha. Não pode comer doces, não pode comer biscoitos e refrigerante durante a semana. Tá passando mal? Toma um remédio? Não, não, não. Toma um chazinho de boldo, chazinho de capim-limão, de hortelã. Essa é a mãe das receitinhas fitness, remédinhos caseiros, que se exercita, segue dieta e a filha tem que fazer junto. A próxima mãe que iremos conhecer é a mãe superprotetora. Sempre se preocupa com todos os detalhes. Se vai chover, se vai fazer frio, se vai sentir fome, se vai precisar de remédio, se vai precisar de dinheiro e todas as várias situações. É uma mãe sempre muito cuidadosa. Espera aí. E aí E aí E aí Ah não, eu fui um macarrão Eu fui um macarrão Não vai ter que ser engraçado É a Ana Eu quero mudar a Ana Quer dizer, o melhor que eu sou não Você pode me encorrer Ah, não sei lá no documento Então A gente é só da vida Essa mãe faz de tudo pra ver seu bebezinho feliz Dá sempre muito amor e carinho Às vezes acede demais Mas é uma mãe muito preocupada Às vezes não compreendida por nós filhos Mas tudo o que ela quer é o nosso melhor A próxima mãe que iremos conhecer É a mãe impaciente Essa mãe Como podemos ver É uma mãe muito ocupada com os afazeres de casa E os filhos tem que ser também Essa mãe Ela já vem com as respostas prontas Agora não Você não é todo mundo? Já falei que não Já fez a lição de casa? Olha, você não me estressa não Você vai ver, você não me dá valor Quero ver quando eu morrer Aí sim você vai sentir a minha falta Ninguém me valoriza nessa casa A próxima mãe que iremos conhecer É a mãe cozinheira Essa mãe tem sempre receitas muito gostosas na manga Adora agradar a família com seus deliciosos pratos Sempre fica cantarolando Enquanto está cozinhando Lavando a louça E arrumando a cozinha após tudo É sempre aquele louvor Ou às vezes um pouco de Cassiane Deus vai nascer Que a gente tem que ser Que a gente confia Caminha contigo E todos os vizinhos escutam ela cantando Enquanto preparam um cafezinho Um almoço Ou até mesmo uma janta A próxima mãe que iremos conhecer É a mãe executiva Sempre com a agenda apertada E o celular na mão Essa mãe é daquelas que vive Pelo trabalho que tanto ama Sempre correndo pra lá e pra cá Embora esteja sempre de salto E bem arrumada Essa mãe muitas vezes Não tem tempo pro seu filho E lhe ente de presentes Pra suprir sua falta Mãe Bora no cinema Sai Você não vai agora não Eu não dou Bom dia Renata Eu queria cancelar a reunião de hoje Hoje eu não posso Porque eu tenho um compromisso Muito importante Mas a mãe não faz isso Porque não quer estar presente Mas porque ela está lutando Pra dar o melhor pro seu filho E ele entende Pois sabe o quanto ela o ama Bom, conhecemos agora Alguns tipos de mães Mas todas vocês, mães São especiais Feliz dia das mães Agora eu gostaria de convidar as crianças A irem por aqui Acompanhar a tia Ana Pra se preparar pra apresentação Enquanto isso Eu gostaria de ler um texto Em homenagem ao dia das mães Ser mãe é Ser mãe é ser a alegria Que nos ilumina Que nos transmite paz Que nos invade Nos faz sorrir E ver o lado bom das situações Até nos dias tristes Ser mãe é ser amiga Que está sempre ao nosso lado Quando ninguém mais está Que nos ouve Nos entende Que tem sempre um conselho Que vai te apoiar Nas coisas certas E te corrigir Nas coisas erradas Filhos Valorizem e honrem A mãe de vocês Pois nas situações Mais inusitadas É ela que estará ao seu lado Ser mãe é ser amor Que é o maior amor Que existe Depois do amor de Deus Que não importa o que aconteça Ou que você faça Ela sempre vai estar ali De braços abertos Para te amar E te receber Ser mãe é ser batalhadora Que sempre luta pelos seus sonhos Com muito esforço Garra e dedicação E que está sempre empenhada Em dar o melhor Para o seu filho Ser mãe é ser bondade Que sempre está disposta A fazer o bem Sem olhar a quem Que tem um coração enorme E eu nunca vim Ser tão cheio De generosidade Gentileza E empatia Ser mãe é ser carinho Que sempre nos envolve Em seus cuidados E em sua atenção E tenta nos agradar De todas as formas Ser mãe é ser coragem Que enfrenta qualquer coisa Pelo seu filho Não importa os desafios Ela enfrenta todos Se for pelo seu filho Ah, se nós entendéssemos Do que nossas mães São capazes por nós Seremos muito mais gratos Pela vida dessas mulheres incríveis Ser mãe é ser conselheira Que sempre instrui seus filhos Em suas decisões E de acordo com a palavra de Deus Você mãe Instrua seu filho No caminho que ele deve andar Para que quando ele crescer Ele não venha se desviar Ser mãe É ser dádiva Que presente mais lindo é esse De receber do Criador O dom de gerar Cuidar Amar Ensinar e proteger Uma vida Ser mãe É ser doação Que se entregue Se coloca à disposição Do seu filho Muitas vezes Não tendo tempo Para cuidar de si Ser mãe É ser exemplo Que tem que ser A primeira a demonstrar O que os seus filhos Devem fazer Se vocês mãe Querem ver os seus filhos Buscando a Deus Servindo a eles Seja a primeira A dar o exemplo Para que seus filhos Olhem para você E diga Eu quero servir a Deus Assim como a minha mãe Eu quero ser cheio de Deus Assim como a minha mãe Que a sua filha mãe Posso olhar para você E dizer Eu quero ser uma mulher de oração Assim como a minha mãe Seja o exemplo De mãe De mulher De oração De esposa De serva de Deus E de amiga Ser mãe É ser força Que independente Das adversidades Se mantém de pé Sendo coluna De sua casa E sendo fortalecida Por Deus Muitas vezes Você mãe Pode achar Que está fraca Que não consegue mais Que não aguenta mais Mas é na sua fraqueza Que Deus mostra O quanto você É forte Então se mantenha de pé Você tem filhos Que dependem de você Então não pare E que dia após dia Vocês sejam restauradas E renovadas Pelo nome de Jesus Ser mãe É ser refúgio Que não importa Como as coisas Estejam lá fora Não importa se tudo Está desmoronando Ao seu redor Você pode correr Para os braços De sua mãe Pois ela é o seu porto seguro Sua fortaleza Seu lugar de calmaria E não importa Se o mundo diz Que você não consegue Você vai conseguir Porque a sua mãe Vai estar ali do seu lado Dizendo Filho Eu acredito em você Você consegue Você é capaz Eu estou com você Segurando a sua mão E ser mãe É ser sabedoria Que sempre tem a palavra certa Para o momento certo Quando mãe fala Você anota Porque é dito e feito Mãe sabe das coisas O dia das mães Não é apenas um dia Mas todos os dias Pois vocês mães Merecem ser homenageadas Todos os dias Parabéns por serem Essas guerreiras incríveis Feliz dia das mães